Um suspeito de assalto foi preso por populares em Curitiba. Eles amarraram ele numa árvore e chamaram a polícia. Mas até a chegada da polícia, o suspeito foi aconselhado a largar essa vidinha do crime. E quem aconselhou foi a população, na tela. As imagens mostram um homem, em torno dos 40 anos, sendo amarrado com uma corda em uma árvore, por moradores do bairro Alto, em Curitiba. Aqui é a rua Alberico Flores Bueno, quase na esquina com a rua Marco Polo. Três homens, em um palio de cor preta, de acordo com informações de moradores da região, já tinham assaltado o mercado quando acabaram vindo aqui para o local e abordando o motorista de um veículo que estava aqui, o motorista de um caminhão de entregas. O motorista chegou a jogar o caminhão para cima deste carro. O motorista do carro fugiu e deixou os dois comparsas aqui no local. Um deles abordou o motociclista e fez com que esse homem o levasse para outro local. Já o outro acabou sendo detido pelos próprios moradores da região. Ele foi amarrado aqui nesta árvore e depois conduzido à central de flagrantes pela polícia militar. Com ele foi apreendido um revólver. Antes de chegar à delegacia, o suspeito foi encaminhado para atendimento médico por apresentar algumas escoriações. Ele deve ser indiciado pelo crime de tentativa de roubo. Os outros dois comparsas fugiram. E aí, olha...